Eu quero namorada, desculpa, tá lá, mas tem outra que nem me sentar Agora eu fico bolada, só que eu trago uma em casa pra poder fechar E apresenta pra família, eu já fui fechado Eu vou apresadir, eu vou lá de lado, eu vou lá de lado Eu vou lá de lado, eu vou lá de lado, eu vou lá de cima Ela só entende, eu vou com isso, baby Solteiro sempre tem um contato de novento De um velho falou, minha mãe, eu sento a moreninha Minha mãe tem uma nora pra cada dia Hoje eu trago para o time, eu sou a moreninha Minha mãe tem uma nora pra cada dia Hoje eu trago para o time, eu sou a moreninha Minha mãe tem uma nora pra cada dia Música Música Música